Obrigado, porque a pessoa avançou um nível mais e, de certa forma, eu me estimulo para que o aluno siga estudando para poder descer mais etapas. Então, eu vou pedir que fique aqui em destaque dos nossos cinco alunos que passaram de morro. Daniel Lucas, por favor, Lucas. Mas, na verdade, são quatro alunos, sendo que o Pablo, em um ano, venceu dois módulos. Então, ele vai receber o módulo 1 do nível básico e o módulo 2 do nível básico. O nosso curso é dividido em três níveis, o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. O nível básico e o intermediário tem três módulos e o avançado tem dois. Então, o Lucas, Ana Venguska e o Pablo venceram o primeiro módulo do nível básico. E o Pablo, de novo, e a Harde venceram o segundo módulo do nível básico. Então, tem um titulinho aqui para entregar. Vamos ver que é o pedido dos alunos que estão aqui mais perto. Então, esse aqui vai ter um... Esse aqui é o Pablo, ele vai entregar para ele, Thiago. Aqui o Arthur, ele vai entregar para quem? Para a Harde. A June vai entregar para o Pablo de novo. Segundo módulo. Amanhã ele vai entregar para a Harde da Perusca. Então, a gente foi quem acompanhou. Acompanhou o outro ano. E a dona Catarina, ela me desculpou. Eu estou aqui para o professor. Eu aqui o Arthur, eu entrego para o Lucas. Que tocava muito na mesma distante, eu acho. Então, continue que possa alcançar mais, estudando e crescendo. Então, uma salva de palmas. Com certeza, eu agradeço a presença de todos. Um ótimo apoio de vocês, para que os filhos de vocês, e os amigos, para que os filhos de vocês, e os filhos de vocês, Sigo estudando e vencendo a etapa, e conquistando mais. Muito obrigado e o amor de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigada.